Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui fazendo esteira, aí eu tava meio com um tédio assim, aí eu falei, vamos ver se dá pra fazer um vídeo. Se a qualidade ficar boa, se a voz fica alta, eu posso, senão eu falo sobre o mesmo assunto de novo em outro vídeo. Mas eu vim aqui porque eu queria atualizar também sobre o processo de emagrecimento e queria perguntar pra vocês como vocês estão indo, porque fiquei super feliz que muita gente tá nos querendo, que vocês estão se inspirando e falando que estão querendo se cuidar também, então eu fiquei super feliz. Como eu falei antes já, eu acho que isso é uma coisa pra vida inteira, é um estilo de vida que a gente tem que escolher mesmo pra ficar saudável, porque a gente sabe dos mil e um benefícios que acarreta na nossa vida se a gente ficar saudável e mais magro, né? E tudo mais. Eu tava assistindo um programa da Maria Braga, que agora eu peguei a Globo e a Record, tô super feliz, eu consigo acompanhar algumas coisas que vocês estão assistindo aí, e ela tocou no assunto de remédios pra emagrecer. E eu pensei, falei, poxa, eu já tive essa experiência, então eu queria falar pra vocês também. Quando eu fiz intercâmbio, duas vezes que eu fiz intercâmbio, antes de vir pra cá definitivo, eu engordei 10 quilos aqui, né? Aqui na Inglaterra. Então quando eu voltei, voltei super deprimida, ai mamãe, tô muito gorda, não sei o que, nenhuma das minhas roupas me servia, as roupas estavam no Brasil. Aí eu fui no endocrinologista e ele me passou um remédio. E eu acho que o que eu tomei chamava Sibutramina, né? E exatamente esse remédio que eles estavam discutindo no programa da Maria Braga, que é um remédio pra inibir o seu apetite. Tem muita gente que quer, eu sei como é, às vezes a gente quer o meio mais fácil de emagrecer e ou não tem acesso ao médico, ou não tem tempo, ou, sei lá, simplesmente uma amiga falou e acaba tomando remédio sem prescrição médica. E esse remédio pode trazer um monte de problema pra você. Então, quando eu tomei, eu, Flávia, eu, Flávia, eu me dei bem com o remédio, porque eu não abusei do remédio. Eu tomei ele direitinho, eu tomei conforme o médico mandou. E me dei bem, assim, não tive nenhum efeito colateral, ele realmente tirava a minha fome, que era um problema. Por quê? Eu até esquecia de comer, eu não sentia fome, eu me sentia bem, eu tinha energia, eu me sentia muito bem e não queria comer. Só que o que aconteceu? Eu parei de comer... Ai... Desculpa. Eu parei de comer... Não que eu parei de comer, mas eu comia muito, muito pouquinho, porque eu não precisava, eu não sentia vontade. Aí, quando eu parei de tomar o remédio, minha fome voltou, e aí eu comecei a comer mais de novo e voltei a engordar. Então, o remédio é complicado, porque sim, ele te ajuda, ele te dá aquele ânimo, porque você começa a emagrecer rápido, mas depois você tem que ter certeza que você vai conseguir se controlar sem ele, senão você vai comer normal e vai engordar de novo. Mas o que o programa estava falando e o que eu li um pouquinho na internet? Esse remédio foi proibido aqui nos Estados Unidos e é proibido na Europa também, em muitos países da Europa. Por quê? Pessoas que têm problema de coração aumentam muito o risco de ataque cardíaco, de infarto, de um monte de coisa. Então, se você pensar em tomar o remédio, gente, por favor, vai no médico. No Brasil está um debate aí de proibir, de não proibir. Tem muitos endocrinologistas que querem esse remédio, que eles acham que ajuda as pessoas, acham que ele tem mais benefício do que coisa ruim, né, que traz coisa ruim. Então, se você realmente quer emagrecer, tenta pesar a sua prioridade, tenta ver, às vezes, se você está muito acima do peso, né, que já chega a ser a obesidade mais alta mesmo, às vezes você precisa mesmo do remédio pra começar, que é muito difícil começar a emagrecer. Mas não deixe de ir no médico, guarda um dinheirinho, faz um esforço, porque a gente quer viver, né, a gente quer viver bem. E um dos exemplos do programa tinha duas meninas, uma que tomou, as duas tomaram iguais, e uma se deu super mal, está cheia de problema de saúde, e a outra se deu super bem. Então, é só um vídeo, assim, pra alertar a vocês que não existe mágica, né, gente? Não existe mágica, gente, quem me dera, né? Inclusive, por exemplo, eu estou fazendo o gelante do peso, tudo, e eu não estou livre de engordar, esse final de semana eu engordei um quilo. Eu não estou conseguindo baixar dos 58, e pelo contrário, agora eu estou com 59. Então, eu vim aqui pra esteira, falei, não, não, vamos batalhar de novo. Então, a gente não pode desanimar, eu sei que estou num peso legal, não estou desesperada, não, mas pra subir é rapidinho. No final de semana eu consigo ganhar de 1 a 2 quilos fácil. Então, só pra gente ficar alerta, dar uma procurada na internet, quando você for pensar em remédio, essas coisas, sempre, sempre procura um profissional, porque não vale a pena, gente. Às vezes, os efeitos colaterais são irreversíveis. Então, fiquem atentos, fiquem ligados, e se muitos países já proibiram essa sibutramina, é um caso a se pensar, né? Eu acho que o Brasil está super avançado na medicina, eu acho que os argumentos deles são... Tem sentido, mas também porque é arriscar, né? E o problema do Brasil é que a facilidade de comprar remédio aí é muito grande. Aqui, você não consegue comprar remédio sem receita, não só de emagrecer, mas remédio pra qualquer coisa. A única coisa que a gente compra é Tilenol, pra dor de cabeça, assim, esse remédio pra pressão, por exemplo, que meu marido toma, remédio pra asma, um monte de coisa, você não compra sem receita. Eu tomo remédio pra tiroides, não compro sem receita. Então, é um caso a se pensar. A gente tem que pensar que remédios são químicas que vai estar acumulado no nosso corpo por muito tempo. Então, pode não ter problema agora, mas a longo prazo pode acarretar alguma coisa. Então, é isso, só pra gente ficar alerta, ficar atento. Conta pra mim o... Tô sem ar. Conta pra mim o... O progresso de vocês, né? E vamos continuar, vamos ficar bem. Não desanima, não. E todo mundo tava me perguntando sobre o Ricardo. Ele parou. Depois que eu fui pro Brasil, eu fui pro Brasil, fiquei um tempo lá sem ele. Ele ficou sozinho, ele não cozinha. Então, começou a comer fora. Ele parou de fazer o vigilante do peso. Acho que engordou uns 4 quilos, ou algo assim. Mas porque ele tá comendo bastante de novo. Então, hoje à noite, ele falou que vai começar de novo comigo. Então, é isso que importa. Isso é um processo individual. Não dá pra ninguém cobrar de ninguém. Ele é livre, eu sou livre. Então, eu quero que ele se sinta assim. Eu quero isso pra mim. Eu não vou impor isso pra ele. Então, é ele que sugeriu voltar hoje. Então, vamos lá. E eu vou contando pra vocês também. Quem sabe eu pego ele pra falar com vocês aí juntos, tá bom? Então, é isso. Se cuidem, pesquisem. Não vão tomando qualquer coisa que não vale a pena. O esforço vale a pena. É a longo prazo. É um saco. É um saco. É um saco. É um saco. Eu que digo é porque, olha aí, emagreci e já engordei um quilo de novo. Então, nunca vai acabar. Mas, depois que você emagrece, você realmente fala, vale a pena. Vale a pena mesmo, tá bom? Então, até mais. Obrigada pelo carinho de vocês. E conta pra mim como que tá o progresso de vocês. E força aí, hein, pessoal. Tchau, até mais.